Você já parou pra pensar qual é o custo de uma questão na prova objetiva do AB? Quem tirou 39 pontos vai dizer que o custo é altíssimo, né? 37, 38, 39. Vai atribuir uma importância, um peso a uma questão imensa. Quem tá no começo de uma preparação, talvez não enxergue dessa forma. Acha que a coisa é mais diluída e que vai conseguir lá seus 40, 45, 50 pontos. A verdade é, o preço de adquirir o acerto em uma questão depende de como você estuda. Na verdade, depende de uma série de variáveis. Sua metodologia, o tempo que você emprega na preparação, o material da preparação, o que você abre mão, o quanto você investe. Tudo isso tá embutido no custo de adquirir uma questão. Claro, seria muito fácil delimitar isso simplesmente projetando qual seria a futura questão que cai na prova. Só que tem um problema. A gente não faz a menor ideia. A banca vai cobrar os temas. Tem temas que são repetidos, tem temas que são inéditos. Mas a gente não sabe exatamente que tipo de questão vai cair na próxima prova. Por isso é extremamente importante que, para fazer o melhor cálculo de algo que passa por tantas variáveis, que você estude consciente de que tá aprendendo. O que mais vale como resposta, em que pese não parecer uma resposta objetiva, é você estudar um dia de cada vez, sabendo que aquele dia rendeu. Aí você sabe que seu esforço de custo de investimento para adquirir uma questão tá valendo. Cada dia estudado, bem estudado, bem guardado. Uma metodologia que faça com que você tenha a consciência de que o esforço empregado naquele dia de estudo é um esforço que vai dar retorno na hora da prova. Quanto custa uma questão? Depende do que você faz a cada dia, considerando um dia de cada vez. Se for bem feito, vai ter seu custo. Mas é um valor que compensa, porque você consegue a próxima. No método GPS-OAB, nós trabalhamos exatamente isso. A consciência da qualidade da aprendizagem. Leve-se em consideração uma metodologia de estudo em que você termina o dia sabendo que rendeu demais, tá guardado. No JUS21, com o método GPS-OAB, você vai ter esse feedback diário. Já começou a se preparar para o próximo exame de ordem ou quadragésimo? Se não, o GPS tá com desconto no site do JUS21. Corre pra poder começar. Corre pra poder começar.